Raios Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me estraio de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Oh Manuel, olha cá como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tenta minha, um negão, arrancou E a outra que sobrou está doendo Oh Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão do que dois no subia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me estraio de suruba Só me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Bado, 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 bado Oh Maria, essa suruba me assita Ai vinta, ai vinta, ai vinta Então vai fazer a boca uma cabrita Ai vinta, ai vinta, ai vinta Mas Maria, essa boca te exercita Bado, 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 bado Manoel, que na cabeça tem que se diga Alargar e forzaria, vem cortar-lhe a poderia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre rei de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Olha, 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 olha Todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal Vamos lá Ai, que me dói